Olá, divos e divas! Hoje o vídeo é muito especial, muito diferenciado porque a gente tá estreando um quadro novo nesse canal chiquérrimo. Já que não tem mais Marília Gabriela e nem Jô Soares entrevistando gente famosa, vai ter diva depressão, tá, gente? Porque não é qualquer celebridade, não. É nível, assim, internacional, gente. A gente tá pensando, a gente vai pagar um cachê muito alto pra você celebridade. Subcelebridade também, se você quiser, sabe? Quem? Gretchen? Gretchen, não. Depois a gente pensa no caso da Gretchen. Vamos falar de Ludmilla Ho, gente, que tá aqui maravilhosa Ela tá lançando clipe novo, né, miga? Solta a batida, que a Lud chegou. É isso aí, o clipe novo. Solta a batida, que a Lud chegou Se concentrei agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Tentação, subessa, chique, provocação Quero ação, pegação Subessa, chique, mexe em bumbum Vamos embora! Depois de sair do nosso desenho aqui, você bota aí Solta a batida, Ludmilla e dance Divirta-se, se joga! Arrasou! Miga, a gente viu que você gravou num lugar chiquérrimo Gente, chiquérrimo lugar Jamais poderia pagar por esse aluguel Jamais! E a gente viu que você chegou toda afrontosa Na lã elitizada lá, colocando o povo tudo pro chão Conta pra gente como que foi a inspiração desse clipe Quem foi que pensou nas ideias, como que foi? Quem pensou na ideia foi o diretor A gente… eu não tinha pensado em nada ainda A gente mostrou a música pra ele e ele já veio com esse release maravilhoso que a gente super amou Ele já tinha até pensado nisso antes Quando eu cheguei, ele já tinha dado Ele pô, achei que tinha que ter sido blá 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 É, então tá, então o próximo eu vou deixar na sua mão E aí ele já tava com a ideia toda na cabeça E ele falou, Lud, vai ser do caralho, porque você chega chegando em qualquer lugar Você chega nesses lugares que as pessoas são super nariz em pé E que todo mundo tem vergonha de dançar E quando você chega com essa energia, todo mundo vai até o chão com você Então eu acho que tem super a ver esse roteiro e tal E começou a falar, e tinha que ter um bailarino de Londres Eu, hã? Pois é, rolou até um balé, gente Você fez a voz de balé, amiga? Eu nunca fiz, bailarino de Londres, eu nunca fiz isso, cara Eu nunca dancei nem com outra pessoa E tal, ele, não, mas eu confio em você, eu sei que você vai aprender Arrasou, migalhinha, a gente reparou… Dança dos Famosos, praticamente, ali Ai, gente, mas Dança dos Famosos… Não, gente, Dança dos Famosos, só tem gente que não dança nada Se a Ludmilla pra Dança dos Famosos tem que dançar de verdade Porque ali ninguém dança nada, você dá recorde, não é famoso Ai, eu fico surpreendida, gente, com a Dança dos Famosos Tem gente que eu nunca imaginei, nem que sabia Mandar um dois pra cá, dois pra lá e salta, pá Mas o da Record você não assiste, né? Qual da Record? Viu, nem conhece, ó Dense em Brasil, Xuxa! Dense em Brasil, sim, sim. Arrasou! A gente viu que nesse clipe da Ludmilla, tem uma sarrada no chão Ela sarrada no chão, porque a gente tá cansada de quicar a bunda no chão A gente precisa de um passo diferente… Uma nova, né? Exato! Chega uma idade também, que dá! Esse aí eu já faço há bastante tempo, mas só nas festas de na minha casa Aí dessa vez, o Seba falou assim, ó Começa a gravar e deixa ela solta Eu falei, ah, o quê? Arrasou! E o quê? Igual a Fala da Verdade! Então a sarrada é sua, a sarrada no chão! Ai, gente, vamos patentear, porque logo vai ter gente copiando, né? É, eu amei! Prevejo já nas baladas, quando botar Solta a batida, todo mundo no chão! Que a Ludmilla é sarrada! Pé no ar e a Ludmilla mandou ela no chão! Arrasou! Tá preguiçosa que nem a gente, olha! Arrasou! E você falou da Pabla, assim… Num álbum vai ter uns feeds, quem sabe com… Sim, com a Pabla… A gente não tem um álbum esse ano, a gente tem um DVD Então provavelmente vão ter várias participações, quem sabe? É porque o Lô Santana tá ganhando na Coca-Cola, gente A gente quer Ludmilla, Anitta e Pabla A gente não quer Lô Santana! Pela as viada, quer música de viado, gente! Lô Santana… Gente, o que tá acontecendo com a cabeça desse povo? Vamos votar na Coca-Cola, amiga, faz um apelo aí, ó Vota na Coca-Cola! Vota mais todos, porque eu quero muito participar desse feed, por favor, gente, volta! É a trindade do pop, né? São as trindas maravilhosas! Ninguém merece! Vai ser um porradeiro! Você vai lançar um CD novo com essa música, é isso? A solta batida é um DVD. Só um DVD. Vai ter regatom no DVD? Vai ter regatom no DVD. Ai, gente… Vai ter pop, vai ter bunda no chão… Ah, ótimo! Não vai ter só regatom, vai ter tudo. É, vai ter tudo. Deixa o regatom pra Cláudia Leite. Ninguém merece. Vai ter pra chorar também. Vai ter… Tudo. Todos os gostos. E assim, a gente fala muito de moda no nosso canal Já falamos de você, inclusive, porque você é um ícone-fecho, né? E falamos também de Rihanna, que é praticamente sua amiga, né? Sua bestie. Ai, que mulher, gente. Que ela conseguiu amiga minha bestie. Deu pra chamar pra um churrasco, assim, em casa? Deu, deu. Deu pra chamar, deu pra chamar. Ai, ela foi amiga? Não, eu chamei, né? Ai, gente. Mas o Cláudia… Mas eu chamei quando ela já tava indo embora, gente. O dia que a gente se conheceu, a gente só tava jantando pra ela pegar e entrar no Jotinho. Entendi. Ai, já é alguma coisa. Já fez o Cláudia, né? Eu já chamei, a próxima vez que ela vier, quem sabe, né? Quem sabe. Ela vai lá, curtir o ferro da Ludi. E falando em moda, já aqui, pra gente entrar numa finalização a gente viu que Mara Maravilha ficou metralhando nossa amiga Ludmilla, nos fofocalizando. E eu achei que a Ludmilla metralhou, foi pouco ela. Eu já acho talentosa, uma voz ímpar, uma voz marcante. Eu tô curiosa. Mas esse look aí foi de extremamente brega e mau gosto. Desculpa a minha sensibilidade. Pelo amor de Deus! Não, é o look que eu tô falando. Desculpa. Pode falar no seu de hoje também. Mas não vai misturar. Olha isso. Hoje em hoje eu falo do look da Mara também. Poxa, eu sempre tô louca pra falar um pouco da Mara. Ela quer falar de mim, mas a atração hoje não é a Mara Maravilha, Ludmilla. A atração hoje é você, entendeu? O foco é em você. Não, mas você tá no programa também. A gente tá num debate aqui, todo mundo num conjunto. Entendeu? Todos podemos trocar opiniões, tirar dúvidas. Poxa, Mara, aí não vale. Não vale? Não, vamos deixar Ludmilla falar. Vamos deixar Ludmilla falar. Vale, Ludmilla, manda a palma. Então, sobre o look da Mara de hoje. Olha, me dou foco. Eu usaria o look da Mara de hoje para enfeitar a capa do meu bujão. Capa do bujão! Não, então, já que ela insiste que eu seja o foco, né, Brasil… Ou uma cortina de cozinha… Mas já que insistem… De casa de praia, lógico, porque a da minha casa não dá. Foi, ela já falou que rolou um delay, não deu pra você debater ali. É, tava um delay, aí chegava atrasada pra mim. E não dava pra entender direito o que ela tava falando por causa do fone, que tava um pouco baixo. Porque ela não sabe falar… Então. E aí, a gente fez o quê? A gente vai dar o seu jeito de resposta aqui, amiga. A gente trouxe alguns looks de Mara Maravilha. Ah! Que a gente vai fazer você comentar, assim. Não, você precisa fazer isso, amiga. Dá uma baleada e diz, assim, o que você acha. Você usaria, você não usaria? Você trocaria pelo seu fente? Você não trocaria pelo seu fente? Não, não trocaria pelo meu fente, porque eu amo meu fente. Mas essa roupa aí eu achei legal, hein. Miga, parece o Eduardo de mão de tesoura, gente. Olha esse cabelo. O cabelo, o cabelo tá Eduardo de mão de tesoura. Mas a roupa, só a roupa. Só a roupa, eu gostei. Olha a Mara, tá sendo bonzinha com você, até. É que eu gosto de preto. Ah, tô bem igual, ó. É, tô vendo? Te gosto. Ah, então essa aqui você não vai gostar, porque essa é toda colorida. Essa aí tá parecendo o soldadinho de chumbo. Tá super. Essa aqui é a época que a Mara não era de Deus ainda. Não. Ela não tava no altar ainda. Olha aqui, miga. Animadora de festa infantil, Mara Maravilha. Não parece que é um Cheetos que caiu numa piscina de M&M? Assim, é, eu acho que eu não gosto muito de estampa, né? Então, por isso que eu não gosto muito dos looks. Tá reprovado. É, eu não gosto muito da Mara, então eu acho que… Tá reprovado. Esse eu não usaria muito, porque eu não gosto muito de estampa. Esse último, gente, é assim… Mara, achei que você pegou pesado. Não tem como te defender, miga. Olha… Que pariu! Caramba! Porque a gente viu que você falou de um look florido dela lá. Então a gente trouxe um florido, né. Esse eu achei pesado. Pesado, olha a make, gente. Foco no rosto. Nem a make, salva. Caramba! Gente, olha, gente, que a bicha tá maquiada. Você acha que ela vai aprovar essa maquiagem, Mara? Coisa horrorosa, gente. Ela ficou até meio vesga com essa maquiagem, não valorizou, achei. Não valorizou, né? Esses looks aí, eu acho que eu não usaria, não. Tá vendo, gente? Mara, bem feito. Melhore. Melhore. Lud, muito obrigado. Nada, obrigada. Deixa um recado pros seguidores que seguem a gente. Porque eles amam sua mãe. Eles amam a minha mãe, né? Amam. Minha mãe, gente, eu vou investir na carreira da minha mãe, sério. Tô perdendo dinheiro com ela. Porque em todo lugar que a gente chega, minha mãe tá fenômeno por causa daquele vídeo dela. E ela não queria postar o vídeo ainda, tu acredita? Nossa, gente! Eu e minha irmã quase hackeamos o Facebook dela pra postar. Ainda bem que a gente colocou no nosso vídeo, que aí todo mundo já viu de novo. Não, não. Mas a gente postou, conseguiu. Ela é uma artista, entendeu? Eu saí daqui de boa. Então eu vou vir aqui quantas vezes eu quiser. Não vou ser o tipo de pessoas como você que vai me afastar daqui. O dinheiro é meu, como você falou, e eu gasto ele onde eu quiser. Eu gasto ele aqui, eu gasto ele na barra, eu gasto ele onde eu quiser. Agora isso, só me traz a certeza de que pessoas como você, não vai mais chegar em lugar nenhum. Porque se é esse pensamento que você tem, que porque hoje eu tenho dinheiro, eu não posso sentar aqui fazendo meu cabelo, posso sim, porque aqui tem um bom profissional. E eu vou valorar isso, tá? Não, é verdade. Eu nem tinha visto você, seu rosto. Mas você botou aqui. É, mas eu não... Por que você fez isso então? Mas eu nem tinha visto meu rosto, eu botei de palhaçada. Não, de palhaçada, eu sou alguma palhaça? Eu não tinha visto nem você, o teu rosto. Então, por que você fez isso? Você botou com a tua letra, não foi ninguém que falou nada. Não foi não. Entendeu? Tem nove comentários que eu não consegui ver. Porque eu queria marcar os teus amigos nesses comentários, porque esse vídeo que eu tô gravando aqui eu vou botar na internet, pras pessoas julgarem você, ver se quem tá certo e quem tá errado. Se só eu, esse é você. Porque humildade, eu tenho muita. Mas isso aqui que você fez, palhaça aqui pra mim foi você, entendeu? A única palhaça que eu tô vendo aqui nessa história foi só você. Porque eu não fiz nada demais aqui, eu entrei aqui, não foi isso? Eu cumprimentei todo mundo, eu conversei com todo mundo, com as pessoas que eu conheço, eu não sei nem o que eu fizesse o quê? Que eu sentasse no seu colo? Mas eu nem tinha visto você. Então eu te falei, você fez isso. Eu gostei de palhaçada, quando eu nem aparei. Você gosta de expor as pessoas ao ridículo. E conseguiu, e outra. A minha mãe ficou famosa e também vocês, né? Eu tô lacrando tudo, um milhão de seguidores, né? Ai, gente... Sem comprar, né, bebê? O mais importante é isso. Porque tem muita gente que compra. Blogueirinhas, blogueirinhas. Deixa pra lá. Parabéns, parabéns pra ela. O que o Ludmilla tá falando, tá falado, gente. É isso, gente. Adorei ter participado dessa entrevista com vocês. Quem gostou, curte e compartilha aqui no canal. Ela não sei nem falar, ela já falou, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. E não deixem de assistir, solta a batida, galera. Isso, eu vou deixar o link da descrição desse vídeo. Tá babado, gente. Confusão. Um beijo pras divas e divos que assistiram a gente. Obrigado, querida. Obrigada a vocês. Vamos sarrar no chão, gente. Vamos sarrar no chão. Ai, gente, sarra no chão. Ai… É um boquete carpete aqui, então. Pobreza pega.